Olá pessoal, tudo bem? O assunto do vídeo de hoje é o seguinte. O que mata mais? A hipertensão, o álcool ou o coronavírus? Muitas pessoas estão assustadas com o número de mortes causadas pela nova epidemia viral que está assolando o planeta. Mas será que essa deveria ser a nossa maior preocupação? O coronavírus, de acordo com os últimos boletins de saúde, está matando de 100 a 200 pessoas por dia. Esse é um número alto? Será que devemos nos preocupar com isso? Com certeza merece a nossa preocupação. Qualquer vida é valiosa. Mas existem outros problemas de saúde pública que estão matando muito, mas muito mais pessoas do que isso. Quer saber quais? Um deles é o álcool. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, O consumo de álcool contribui com 3 milhões de mortes por ano globalmente, o que equivale a 8.219 mortes por dia, muito mais do que o coronavírus. Outro serial killer é a hipertensão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, Estima-se que a pressão arterial elevada cause 7 milhões e meio de mortes a cada ano globalmente, o que equivale a 20.547 mortes por dia. Muitíssimo mais do que o coronavírus. A infecção pelo coronavírus está ocupando diariamente os noticiários televisivos, digitais e impressos. Mas será que isso faz realmente sentido? Ou é uma espécie de sensacionalismo? Ou uma maneira de mostrar uma novidade de uma forma alarmante? Será que não seria muito mais proveitoso alarmar a população a respeito dos efeitos danosos do excesso de consumo de sal e dos efeitos danosos do consumo de álcool? Ou a gente prefere não enxergar os erros que estão acontecendo na frente dos nossos olhos e que são feitos por nós mesmos diariamente ou pelo menos de uma forma regular? Desejamos para você uma excelente saúde, tudo de bom, fiquem com Deus, tchau!